Fala, galerinha! Aqui é o professor João Paulo, professor de Geografia. Hoje o professor está desenvolvendo mais uma aula de forma interativa, em formato de vídeo, para que as suas atividades remotas possam ter mais significado, vocês consigam ter mais facilidade na compreensão, na absorção do conhecimento em relação à habilidade a ser desenvolvida. O tema da nossa aula é as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. Então a habilidade hoje é nós reconhecermos a importância da cultura da etnia indígena, a importância e a cultura dos africanos na formação cultural do Brasil. Vocês, alunos que assistiram a aula passada, o vídeo da aula passada, vocês perceberam que o professor trabalhou de forma geral as principais etnias, a matriz cultural que contribuiu para a formação do povo brasileiro, para as características da população brasileira. E vocês compreenderam que o indígena, o branco europeu e os africanos formam aí as três principais etnias que contribuíram, que formou o povo brasileiro. A nossa matriz é índio, branco e negro africano. Só que não foram só essas etnias, não foram só essas culturas que contribuíram para a formação e a diversidade do povo brasileiro. Também vieram outros povos de diferentes lugares do mundo, por exemplo, os asiáticos, vieram outras nacionalidades europeias. Então, nós, o Brasil, herdamos aí praticamente um pouquinho de cada país, um pouquinho de cada continente na formação do povo brasileiro. Hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente das duas etnias, como vocês estão vendo na foto, que é a indígena e a africana. Por que a indígena e a africana? Porque nós vamos analisar esses dois povos que foram importantes na riqueza cultural do Brasil, na diversidade física da população brasileira, na construção dos valores culturais do Brasil. Porém, nós percebemos que ao longo da história do nosso país, esses dois grupos, essas duas culturas, não tiveram o reconhecimento do seu valor. da sua importância. Por isso que é importante, mais uma vez, nós estudarmos as características da formação do povo brasileiro, mas dar uma atenção melhor, mais específica, um momento mais de destaque para os povos nativos, os indígenas e os povos africanos. Tudo bem, pessoal? Então, preste bem atenção. Cadernos sobre a mesa, o estojo de vocês com os lápis para vocês fazerem aí as anotações. Tudo bem? Boa aula a todos! Bom, a nossa unidade temática, conexões e escalas, o objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil, a habilidade, analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho do início, que são os povos nativos, os povos indígenas. A história dos povos indígenas do Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando, em 1500, os primeiros colonos europeus chegaram à terra que hoje chamamos de Brasil, ela era habitada por um número estimado de 11 milhões de indígenas, que viviam em cerca de 2 mil grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e na extração de minérios e borracha. Por mais de 500 anos, desde que os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas enfrentam o racismo, roubo de terras, integração forçada e violência genocida. Então, essas informações o professor trouxe propositalmente para dar início ao nosso estudo, mostrando que essa terra que hoje nós pisamos, que é o nosso Brasil, ela já tinha dono quando os europeus, os portugueses especificamente, chegaram aqui. Então, vocês viram que a população indígena que viviam aqui no Brasil era uma população gigante, com uma diversidade étnica e cultural muito grande também. Havia mais de 2 mil grupos de indígenas, com hábitos alimentares diferentes, com línguas diferentes, com modos de se caracterizar. Então, havia uma grande diversidade dos povos nativos. Nós sabemos que o processo da colonização do nosso país foi uma colonização de exploração. Então, o objetivo dos europeus, no caso dos portugueses, aqui na América do Sul, era dominar essas terras, era colonizar para explorar, conquistar para explorar, explorar os recursos naturais que essas terras haviam em grande abundância. Então, os primeiros a sofrerem com o impacto da colonização, com a dominação dos portugueses sobre essas terras, foram os indígenas. Por que os indígenas sofreram logo de imediato? Porque nós sabemos que eles eram povos isolados, não tinham contato com outros povos, a não ser os povos daqui da América. O nosso continente americano é um continente mais afastado, mais isolado, em comparação aos outros continentes. Então, esse fluxo entre países, que era muito comum entre a Europa, entre o litoral da África, entre a Ásia, não existia aqui na América. Então, a América era desconhecida para o homem europeu. Quando eles passaram a vir colonizar aqui a América, eles vieram com o objetivo de dominar, como o professor mesmo colocou, e, à medida que foram dominando, foram conquistando as terras, foram trazendo também coisas muito importantes de ser destacada, como as doenças. Os indígenas que não tinham contato, seus corpos não tinham imunidade para várias doenças, como a gripe, por exemplo, começou a morrer. Porque, quando em contato com esse vírus, o seu corpo não tinha aí, não reconhecia esse vírus, logo, fazia com que esse vírus, esse vírus, perdão, se espalhasse por várias tribos e levasse à morte vários indígenas. Eu vou até contextualizar esse momento com o momento atual que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Covid-19, o famoso coronavírus, é um vírus novo, é um vírus que o nosso corpo não conhece, e nós, expostos a esse vírus, em algumas pessoas, eles podem ser bem agressivos, levando a óbito rapidamente. Outros conseguem sobreviver. Outros acabam nem sentindo os efeitos do coronavírus, porque cada organismo reage de um jeito. Então, os nossos indígenas sofreram com as doenças do homem branco, levando eles aí, durante um século, praticamente 90% fossem aí mortos por conta das várias doenças que o homem branco trazia para os indígenas, além do processo de dominação e escravização dos índios, que levaram também eles ao genocídio. A população dos indígenas foram exterminadas, foram realmente radicalizadas, praticamente. Então, contribuição dos indígenas na formação cultural do Brasil. O professor trouxe para vocês algumas informações importantes, porque o professor quer mostrar a contribuição dos indígenas de uma forma mais significativa. Não ficar só falando dos hábitos alimentares, não ficar falando só do índio como característica trazidas pelos livros didáticos, trazidos pela mídia. Vamos falar do índio, o índio real, a contribuição real que ele trouxe para o Brasil. Então, o professor pesquisou muitas informações que vocês já conhecem e outras não. Por exemplo, a primeira contribuição dos povos indígenas teve início logo após a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Os índios pacificados, o que é pacificados? Aqueles índios que na qual não geraram conflitos, aliás, perdão, os índios que não tinham conflito e estavam naquele momento ainda do choque cultural, mas tentando compreender, reconhecer essa diversidade de pessoas que estavam chegando aqui na América, eles foram logo dominados e foram ensinados ao homem branco as técnicas de sobrevivência na selva, como lidar com várias situações perigosas na floresta e como se orientar nas expedições realizadas. Então, o índio foi tão importante para o homem branco, para o homem português especificamente, que ele foi o primeiro a ensinar os homens portugueses, o europeu, a como viver na selva, já que essas áreas aqui que hoje formam o Brasil era ainda, tinha ainda como característica áreas naturais, cobertas por florestas, pela Mata Atlântica. Então, foi ensinar essas técnicas de sobrevivência, foi mostrar os perigos das florestas, a como eles se orientarem dentro de um espaço florestado. Então, essa primeira contribuição foi importantíssima e foi uma hegemonia a mais que os europeus ganharam para poder desbravar, para poder conquistar novas áreas aqui da colônia. Ao longo de toda a história de colonização brasileira, os povos indígenas estiveram presentes, ora, aliados à expulsão de outros invasores estrangeiros, ora, com mão de obra nas frentes de expansão agrícola ou extrativista. Olha que outra importante contribuição os povos indígenas contribuíram aí para a formação no Brasil. Nós vimos nas aulas anteriores que não foram só os portugueses que tiveram interesses hoje que fazem parte das terras brasileiras, o Brasil, perdão, né? Nós sabemos, por exemplo, que vieram outros povos como franceses, vieram aqui holandeses, ingleses, vieram outros povos com interesse aqui na América do Sul, na América em geral, e os indígenas aqui que já tinham contato com os portugueses passaram a contribuir para que esses povos fossem aí expulsos do território que hoje é o Brasil. Então eles contribuíram comparo com os portugueses na hora de defender essas terras que pertenciam a Portugal e também como mão de obra na expansão agrícola que já estava sendo iniciada aqui no território brasileiro, ou até mesmo o extrativismo do pau-brasil, até mesmo o início aí da prática da cana-de-açúcar e assim por diante. Então, moral da história, serviu como mão de obra e serviu como aí um defensor das terras portuguesas. Os povos indígenas contribuem para a riqueza socioeconômica do país. É a mega biodiversidade existente em suas terras que representam quase 13% do território brasileiro, a maior parte totalmente preservada. Outra informação que o professor fez questão de trazer para vocês. Hoje, as teias que são aí catalogadas como terras indígenas, que são reservas indígenas, elas representam para o Brasil áreas que são consideradas uma mega biodiversidade, porque são as áreas mais preservadas que nós temos dentro do território brasileiro, áreas que possuem riquezas naturais praticamente intactas, recursos minerais em grande abundância. Então, hoje, as áreas que os povos indígenas ocupam e ganharam por direito representam aí 13% do território brasileiro e boa parte preservada e uma riqueza social e econômica muito importante aí para o nosso país. Os povos indígenas brasileiros constituem ainda em uma riqueza cultural invejável para muitos países e continentes do mundo. somos 305 etnias, povos étnicos falando 274 línguas. São poucos os países que possuem tamanha diversidade sociocultural e étnica. Então, essa diversidade indígena que existiu e existe dentro do território brasileiro faz com que o Brasil tenha aí uma diversidade cultural muito grande. Somente em relações aos indígenas temos aí, segundo a FUNAI, 305 etnias, 274 línguas indígenas. Infelizmente, nós brasileiros não tivemos a oportunidade de conhecer mais a fundo as línguas existentes dos nossos indígenas. Nem as línguas mais comuns dos indígenas. Porque o Império Português prevaleceu a língua mãe como a língua portuguesa. Mas, não se esqueça que o Brasil não fala somente o português. O Brasil tem essa mistura no nosso vocabulário e existe sim dentro do território brasileiro muitas áreas que ainda se fala a linguagem local, a linguagem indígena. Tá bom? Mesmo depois de os povos indígenas terem passado pelo processo de conquista e extermínio, eles nos deixaram diversas práticas culturais, tais como o nosso folclore brasileiro. Então, a nossa história, o folclore brasileiro, se a gente for pegar mais a fundo, vamos perceber que boa parte está relacionada voltada aí às culturas indígenas, às histórias dos indígenas. Quem nunca viu falar do Curupira, que é o guardião da floresta? Quem nunca viu falar Caipora? E outros Sassi Perere e outros tantos personagens aí que fizeram parte da nossa infância e fazem parte ainda da nossa história folclórica aqui do nosso país. Não é verdade? A vontade de andar descalço foi outro hábito que herdamos dos nossos indígenas. Inclusive, o professor adora andar dentro de casa em alguns lugares descalço. Muito gostoso sentir essa energia. O costume de descansar em redes é outra herança dos povos indígenas. Então, o hábito de descansar em rede, dormir em rede, também é um hábito herdado pelos nossos indígenas. Vire e mexe vocês forem em uma casa ou até mesmo na casa de vocês, vocês vão ter uma rede na área da casa de vocês, que é o momento que vocês vão tirar para descansar, para relaxar. Esse hábito, lembra, é um hábito que já era praticado pelos nossos indígenas, que inclusive fazia redes de palha. A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e seus derivados, farinha de mandioca, abiju, polvilho, o costume de se alimentar com peixes, carne socada no pilão de madeira, conhecida como paçoca, e pratos derivados da caça, como picadinho de jacaré e pato autocupi. Além do costume de comer frutas, principalmente o cupuaçu, bacuri, graivola, caju, açaí e o buriti. É lógico, pessoal, que esses hábitos alimentares são mais presentes tradicionalmente em áreas que são mais povoadas para essa presença indígena, de origem indígena. Mas nós que somos aqui do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, nós temos hábitos alimentares ligados à cultura indígena. Nós comemos muito mandioca, o polvilho faz parte aqui dos hábitos alimentares nossos, a tapioca, inclusive. Nós com vários alunos aqui, inclusive o professor gosta de tomar açaí, não é isso? Comer frutas. Então, realmente, nós temos aqui hábitos alimentares do nosso dia a dia que estão ligados às tradições indígenas. Herdamos também a crença nas práticas populares de cura derivada das plantas. Por isso, sempre se recorre ao pó de guaraná, ao bodo, ao óleo de copaíba, a catuaba, a semente de sucupira, entre outros, para curar algumas enfermidades. eu lembrando, agora eu lembrei, assim, refletindo agora, perdão, eu lembrei dos nossos avós, das pessoas mais antigas que antigamente não tinham tanto contato com os remédios que temos hoje e muitos faziam remédios caseiros, baseados em ervas tradicionais que eram utilizadas pelos nossos indígenas, como a sucupira. inclusive a nossa escola Constâncio já tem um projeto aí desenvolvido em ciências que fala sobre ervas medicinais. Então o conhecimento das ervas medicinais fazer curas de algumas doenças utilizando as plantas nativas do Brasil também é uma tradição aí exclusivamente indígena. Nesse momento nós estamos vivendo o coronavírus, o que tem de receitas de caseiras, de ervas medicinais caseiras para melhorar a nossa imunidade, vocês têm acesso a informação na internet e boa parte está ligada à cultura indígena. Eles que nos ensinaram a utilizar essas ervas medicinais. Bom, a influência cultural indígena na sociedade brasileira não para por aí. A língua portuguesa brasileira também teve influência das línguas indígenas. Várias palavras de origem indígena se encontram em nosso vocabulário cotidiano, com palavras ligadas à flora e à fauna. Por exemplo, abacaxi, caju, mandioca, tatu, são linguagens dos dialetos indígenas. O rio Tietê, que é um rio que banha o nosso município, tão importante para o nosso estado de São Paulo, também é um nome indígena, que significa rio verdadeiro. Para quem não sabe, olha aí, rio Tietê significa na linguagem indígena rio verdadeiro. Os povos indígenas deixaram para a sociedade brasileira uma diversidade cultural que foi importante para a formação da população brasileira, da nossa cultura brasileira. O objetivo mais importante dos povos indígenas do Brasil, hoje, na contemporaneidade, é a proteção e o controle sobre suas terras, respeitando os seus direitos previstos na legislação nacional e internacional e garantindo acesso à saúde e educação que valorizem as culturas tradicionais. Então, o professor trouxe para vocês aqui algumas imagens que caracterizam algumas etnias dos nossos indígenas. Inclusive, vocês podem observar que nenhum índio aqui o seu modo de vestir se caracteriza é igual, representando aí a diversidade indígena. Outro ponto importante, se vocês forem fazer uma pesquisa mais a fundo, vocês vão perceber que um dos maiores desafios que os nossos indígenas têm enfrentado realmente é o reconhecimento aí das suas terras, é a proteção das suas terras, as terras que foram delegadas aí às reservas indígenas. Por quê? Porque nós sabemos que por elas concentrar uma grande biodiversidade, uma grande riqueza natural, muitas poceiros, fazendeiros, empresas mineradoras estão cada vez mais adentro das terras das reservas indígenas, causando aí novos genocídios, novos conflitos envolvendo a disputa de terras. Não bastasse arrancar as terras dos nossos indígenas no passado, ainda assim os nossos indígenas cada vez mais estão perdendo suas terras pela falta aí de proteção mais voltada aí à proteção do próprio índio, vamos dizer assim. Bom, vamos ver a distribuição total da população indígena no Brasil. Nós temos aqui esse mapa que mostra aí o território brasileiro dentro da América do Sul, nós temos duas legendas, uma que fala a população indígena, com as suas características aí, total, urbana, rural, proporção, o ano aqui de pesquisa, e a população indígena total, mostrando pelas esferas menores, onde ocorre menor população, menor concentração, e as esferas maiores, com um tom marrom aí, onde estão localizadas a maior população indígena. Então, se nós formos observar aqui o nosso território brasileiro, percebemos que a maioria do nosso país, essa região litorânea, região sudeste, região sul do nosso país, as áreas onde hoje ocupa a maior densidade demográfica brasileira, tem aqui como característica uma população relativamente pequena, de até 25 aí, de 26 a 50 indígenas, uma população pequena. Então, a concentração indígena nessa região em amarelo, que vocês estão observando aí, é uma concentração pequena, em comparação às outras áreas mais inferior do Brasil, e principalmente na região aqui norte, centro e oeste, onde podemos perceber que o número de pessoas aqui que vivem tanto na área rural como na área urbana, total, é bem maior, acima de 5 mil. Então, nós percebemos que a etnia indígena, ela é mais, vamos dizer assim, mais preservada, próximos aí à região norte, centro-oeste, e também aqui o litoral, a região litorânea, tá bom? Litoral do nordeste, sudeste e sul. Então, esse mapa mostra para nós como está distribuída aí a população indígena dentro do nosso território brasileiro. Bom, aqui vocês estão observando as terras que hoje são terras que são catalogadas, declaradas como terras indígenas. Então, podemos perceber que as grandes reservas que concentram aí uma população indígena, inclusive, superior, como vocês estão observando aqui, acima de 5 mil, por exemplo, são na região norte, né? Tem como paisagem principal a floresta amazônica, a região centro-oeste, são as regiões onde concentram aí as maiores reservas indígenas. Então, podemos perceber que na região aqui nordeste, região sudeste, região sul, possui reservas indígenas, terras declaradas como terras indígenas? Possui, mas, podemos também analisar uma quantidade menor, ok? Então, ainda assim, as maiores reservas estão nas áreas florestadas aí da floresta amazônica. Tudo bem, Plasta? Bom, vamos falar um pouquinho agora da cultura africana. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos da África durante o período em que durou o tráfico negreiro translatório. perdão, transatlântico. Olha, quase está saindo aqui a palavra. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Então, assim como os nossos indígenas, os povos que foram capturados na África, que foram trazidos para trabalhar com mão de obra escrava aqui no Brasil, não foram povos que tinham a mesma etnia, o mesmo grupo social. Então, a África também é bem diversificada. Então, trouxeram negros de diferentes lugares da África, com diferentes línguas, diferentes culturas, e vieram para trabalhar como escravos aqui do nosso território brasileiro, contribuindo para a formação do povo brasileiro e essa sua diversidade. Bom, assim, herdamos desse povo, desses povos africanos, sua cultura que se transformou e se adaptou à convivência com outras esferas culturais, como a indígena e a europeia. O povo africano nos trouxe uma rica e milenar cultura que até os dias de hoje se reflete na nossa sociedade. Portanto, a cultura negra é elemento essencial para a formação da identidade brasileira. Mas somente a partir do século XX, o século passado, é que as manifestações, os rituais e costumes de origens africanas começaram a ser aceitas como expressões nacionais. Então, pessoal, o professor quer jogar aqui para vocês uma reflexão por que século passado, século XX? Devido às leis que foram surgindo dentro da educação brasileira que reconheceram as tradições africanas como primordiais, como uma das maiores contribuições na formação do Brasil territorial e cultural. Então, devido às conquistas que os movimentos negros foram ganhando, passaram a ter mais visibilidade à questão da cultura africana. Tudo bem? Porque antes dos séculos passados foi negado esse direito dos africanos se manifestar a sua cultura, a sua religiosidade e assim por diante. Os negros que construíram a civilização brasileira foram o braço direito do senhor de engenho. Olha que importante! O senhor de engenho, o dono da cultura da cana-de-açúcar, o Brasil só conseguiu ser um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no século XVI e século XVII por conta dos braços fortes dos negros africanos. Sem eles, não seria possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem manter o funcionamento dos engenhos e outros empreendimentos que exigiam trabalhos braçais. Então a força do homem negro é a que foi a maior responsável pela construção das principais economias do Brasil pela conquista dos territórios brasileiros. O negro contribuiu com a cultura brasileira em vários aspectos, desde as artes, língua, religião, economia e até mesmo na nossa indústria, como mão de obra industrial. O legado africano para o Brasil é imenso. não temos nem palavras pessoal para descrever, para representar essa gratidão que nós brasileiros temos com a cultura africana. Foram os negros que povoaram o Brasil, mesmo compulsivamente ao contrário dos europeus que fizeram daqui uma colônia de exploração. O que significa isso? Quem adentrou no território brasileiro, quem foi conquistando novas terras para o Brasil, foram abrindo caminhos trabalhando, foram os negros, porque eles foram utilizados aí como a principal mão de obra escrava depois que os europeus passaram a não utilizar os indígenas como escravos. Com sua capacidade de trabalho, não somente braçal, mas também em outras áreas, desde as artes, religião, ciência até a economia, o negro muito contribuiu para essa nação. Foi ele que sustentou a nobreza e a prosperidade do Brasil, além da contribuição na defesa do território nacional, na agricultura e na mineração. Então, Clássio, gostaria de chamar atenção para vocês aqui, que segundo alguns estudos, muitos negros que vieram para trabalhar como escravos aqui no Brasil foram tratados como iguais. teve lá aquele esterótipo de achar que todo africano é igual. Muito pelo contrário, segundo algumas pesquisas mais recentes, mostraram que vieram até mesmo negros alfabetizados, até mesmo negros que já tinham escrito livros dentro da África. Só que a sua cor da pele passou a ser visto como inferior, não reconhecendo os talentos de muitos negros intelectuais e passaram a ser trabalhado aqui como uma força braçal. Então, eu quero chamar atenção para vocês que esses negros que vieram para trabalhar no Brasil tinham conhecimento muito grande intelectual. Eles não tinham só a força, mas eles sabiam muito sobre economia, sabiam muito sobre a agricultura, sobre o minerar. Eles ensinaram os portugueses a trabalhar com a terra, ensinaram os portugueses a minerar, a escolher a melhor pedra valiosa, a ter uma visão econômica que os europeus, os próprios portugueses não possuíam. Então, é importante nós entendermos e reconhecer essa superioridade do homem negro em vários aspectos. Uma série de extensas de palavras oriundas dessa língua incorporaram-se ao nosso léxico. Por exemplo, Oxalá, Ogum, Lemanjá, Xangô, Pombagira, Macumba, Axé, Mandiga, Quitute, Vatapá, Acarajé, Caruru, Munguzá, Farofa, Quindim, Canjica, Cachaça, Tanga, Missanga, Cachumbo, Jongo, Lundo, Machixe, Samba, Marimba, Macumba, Berimbau, Camundongo, Caxinguelê, Mangagá, Maribondo, Dendéjiló, Quiabo, Capenga, Colombo, Cachumba, Banguela, Bunda. São, por exemplo, alguns exemplos dos dialetos que nós utilizamos de origem africana. A arte de cantar e dançar sempre fez parte da alma sofrida dos escravos. Para os africanos, a música e a dança tinham uma ligação com o mundo espiritual e poder de comunicação. Exemplo de ritmos musicais de origem afrodescendentes. O samba, o batuque, o jongo, o lundo e principalmente aqui a capoeira. Uma das heranças mais importantes da inserção dos negros na sociedade brasileira está na gastronomia. Pratos como vatapá, acarajé, caruru, munguzá, sarapatel, baba de moça, cocada, bala de coco e muitos outros são iguarias da cozinha brasileira admiradas em todo o mundo. Mas, nenhuma receita se iguala em popularidade como a tradicional feijoada, que é um prato típico de origem aqui dos nossos negros afrodescendentes. Então, a feijoada realmente é a característica mais marcante da cultura negra dentro do Brasil. As religiões afrodescendentes constituem um fenômeno relativamente recente na história religiosa do Brasil. Exemplo da religiosidade afro-brasileiras. Temos aí o candomblé, a macumba, a ubanda. que são exemplos de algumas. Temos vários outros, mas o professor trouxe aqui aquelas que mais caracterizam a religiosidade e a espiritualidade do povo africano. Lógico que muitas pessoas vão olhar o candomblé, a macumba e a ubanda como uma religião inferior, uma religião que não pertence ao Deus cristão e assim por diante. Mas o importante aqui classe é vocês entenderem a diversidade do povo africano, conhecer que existem outras religiões a não ser a cristã dentro do território brasileiro e principalmente saber respeitar a religiosidade de cada um. Toda essa diversidade religiosa que foi formando principalmente como a ubanda que é uma religião exclusivamente brasileira surgiu dentro do Brasil devido ao sincretismo religioso. o que é o sincretismo? A mistura um pouco de cada religião. Por exemplo, a ubanda é uma mistura do catolicismo do cristianismo perdão do catolicismo cristão com as tradições indígenas com as tradições afrodescendentes formando aí a ubanda. Então esse sincretismo essa diversidade de imigrantes diversidade de povos que foram responsáveis pela formação do Brasil além dessa mistura cultural que nós temos na língua na dança nos hábitos alimentares também formaram aí diferentes formas de estar com Deus diferentes formas de chegar a Deus que é as diferentes formas religiosas tá? Então temos que conhecer e aprender a respeitar que tudo isso é fruto de uma diversidade cultural que o Brasil possui pela sua história pela sua formação. Bom o professor trouxe aqui alguns exemplos aí da comida africana né? O professor disse pra vocês lá em outros slides agora tem algumas imagens né? Bolinho de acarajé vatapalto caruru moqueca feijoada pimenta né? Contribuição na dança como vocês estão vendo aqui alguns tipos de danças e Debré aqui pintou quando ele veio para o Brasil aí no século XIX ele pintou aí o dia a dia desse Brasil negro desse Brasil rico em cultura africana como a capoeira que vocês estão vendo aqui dá pra gente ver perfeitamente que eles estão fazendo aqui lutando dançando a capoeira bom terras quilombolas tituladas em posse do INCRA então o que que são quilombolas? São sociedades né? Sociedades não perdão são comunidades que foram formadas aí ao longo da história do Brasil de origem negra então os negros que resistiam à escravidão muitos fugiam né? das suas fazendas de café das suas fazendas de cana-de-açúcar da mineração e fugiam para áreas bem distantes onde eles estavam e formando aí comunidades de origem quilombolas tradicionalmente negras então podemos perceber que as maiores quantidades de terras que hoje são tituladas com posse aos quilombolas que estão no nordeste do Brasil principalmente aqui Bahia Maranhão temos aí também no sudeste no sul no centro-oeste no norte mas as maiores áreas de quilombolas que estão mantendo as suas tradições afrodescendentes estão aqui na região principalmente região nordeste tudo bem pessoal? então o professor até trouxe para vocês que dentro dessas comunidades quilombolas eles motivam muito a sua língua afrodescendente a cultura o modo de vestir as suas tradições então são áreas onde eles podem manifestar livremente a sua cultura herdada aí das suas origens africanas tudo bem pessoal? então eu espero que essa aula vocês conseguem compreender a contribuição dos povos indígenas a contribuição dos povos africanos na formação da população e no território brasileiro e eu espero que vocês aprofundem os seus conhecimentos com as atividades lá do Google Forms e aí Obrigado.